Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é foca, estrutura, nosso lar para de comparar com a grama do vizinho As vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, delira o nosso clima, vira Mas tudo resolve quando... Família, quem quer batalha boa? Grita, sangue! Sangue! Cadê o Mike? Oh! 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 Salva com nós família, satisfação, licença pra chegar É assim ó Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita em hippie! Hop! 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 Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita em hippie Hop! 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 Meu Deus! Agora pode pá, é o Caio P É ao contrário, a metade lá do PK P.k. Sou eu a metade, faço um improvisado Porque esses mano não manja, vem do versado Cê tá ligado, irmão, agora eu vou falar Cê tá ligado que eu acho que o carro vai te estraxaiar Cê fala que eu sou da metade, irmão Você não tem nada nem com teu ass... Ah, o homem tá rimando, quem vai pro calabouço Primeira vez que o mordo pode chamar o humano de fofo Eu tô ficando, agora eu vou falar Que na rima é boa, eu só vim pra improvisar Cê tá ligado, mano, agora que é sem receio Eu te chamo de fofo porque você é bem feio Cê tá ligado, irmão, agora você perde Cê tá ligado, agora eu vou representar bem as minhas fleques Tudo bem, a rima tá firmeza, eu sou feio Mas na rima, a tarefa de rima, beleza, não se põe à mesa Cê tá ligado, aqui na improvisada, na habilidade Meu cinto, agora eu falo, é a qualidade Cê tá ligado, onde cê perde, irmão Não coloca... Cê tá ligado, então Agora eu falo assim Perdi o rap, mas cê tá ligado, não vou desistir Mas tudo bem, mano, deu pra ver Cê perdeu o rap, não Porque o rap nunca vai perder você E a gente vai fazer agora pra desenvolver, mano A gente erra um pouco, mas tem muito a crescer Tem muito a crescer, pode ir pra irmão E é isso mesmo, agora eu vou chegar aqui na sessão Cê tá ligado, irmão? É assim e salva Cê tá ligado, agora eu... Ah... E aí, Farmeiro Cês não tá nem ligado a energia que é daqui em cima, mano Eu não conseguiria rimar aqui, mano Eu não consigo rimar aqui, né Eu nem quero rimar aqui, nunca quero rimar aqui Beleza? Porque o meu bem é doido Vamo lá! Barulho para as rimas do Mota Barulho para as rimas do K 1 a 0 Mota e Todd Cola pra cá o P Cola pra cá Todd Vamo que vamo E aí, você começa, guerreiro Beleza? Quem que é segundo round e muito louco grita SANGUE! 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 É o alvo de os homens Abolto e o Dior E aí, eu te falo em Asimiro A batalha feita o sabor anegril Então cê sabe que você é absurdo Cala a boca, é a marcha e o urso Então cê sabe que você é absurdo É a marcha e o urso vai montar de brincadeira Só te citou porque nós é o desenho da sua lancheira Na ilha do chão O urso do passado de fio O que tem que ser que eu morro? Vamo lá! 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 Então você sabe que aqui eu sou campeão Pra você ganhar de mim só dentro do caixão Então você sabe que aqui eu te pulaixo É fácil acabar com MC fraco É fácil acabar com MC fraco Mas agora eu dou um salve até mesmo pro meu irmão Tá vendo? Ele é fraco igual você Só que ele ri igual você A diferença é que ele tem coragem pra valorização Última! Bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela Então você sabe que aqui eu não vacilo Você sabe que conta pra você, eu sou Felipe Então é isso mesmo que aqui eu não temo pra você Minha amiga, sou o seu próprio veneno Se eu não terminar a vida, eu não tô brincando Seja escuto D2, então eu te indico, viu, maninho? Igual o filho dele, você ainda tá lodeando Mas um dia você vira um MC, ainda zero esse joguinho E aí, barulho para as rimas do B E aí, pode! Aí, uma salva de bolas pro tempo, tá certo, mano? De vontade, mano O mercado ganha milhão, corre, a gente sabe que... É muito nervoso isso que tá aqui em cima, mano Só o Miguel E aí, um...